Tá querendo começar a investir e não tá sabendo como? Tá vendo todo mundo no serviço falar de investimento, é ação, fundo imobiliário, criptomoeda, todo mundo ganhando dinheiro pra caramba e você tá de fora. Tá lá com aquele dinheirinho na poupança, quer começar a investir e tá meio perdido. Normal, tem muita informação hoje em dia na internet, é informação de um lado, é informação de outro, é uma linha de pensamento. Um fala que preço importa, outro preço não importa e a gente fica perdido, não começa nunca. Pensando nisso, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar de maneira prática, a gente vai ver na tela aqui, como montar uma carteira do zero. Eu vou dar o exemplo aqui pra quem tem 10 mil reais aí guardado na poupança e quer começar a investir. Então se você tem o dinheiro guardado, fica nesse vídeo, vai te clarear as ideias que eu vou mostrar como montar a melhor carteira de investimento para o iniciante. Se você não tem nada guardado, dá também pra começar usando esse vídeo aqui com os novos aportes aí que você vai fazer conforme você vai guardando esse dinheiro e começa a investir. Então não sai daí. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então chegou a sua hora de começar a investir. Você já tá vendo bastante vídeo, tenho certeza disso. Tem gente que eu conheço que tá seis meses estudando vídeo, lendo livro e não começa a investir. Então separei esse vídeo aqui em duas partes pra você sair da inércia e começar a investir agora. Porque o investimento é a melhor hora de começar a investir foi lá atrás. Como não dá pra voltar no tempo, a melhor hora é agora. Então vamos começar hoje. Tenho certeza que você vai se dar bem. Bom, primeira parte do vídeo. Simples. Abre uma conta numa corretora. Você não vai conseguir investir bem através de banco grande, através desses bancão de varejo. Primeiro que taxas são altas e você investir lá o gerente do banco, desculpa se tem algum gerente ouvindo, ele não vai te indicar o melhor produto pra você. Ele vai indicar o melhor produto do banco. Isso é realidade. Pode chorar à vontade, mas essa é a realidade. Então abra uma conta numa corretora, de preferência uma corretora que não cobra taxa de corretagem pra compra de ações e fundo imobiliário. E lá dentro vai ter todos os produtos e você vai escolher o melhor produto pra você. E eu vou te auxiliar nisso aqui. Então o primeiro passo é abrir a conta, que sem abrir conta na corretora é impossível investir. Pra ser prático, eu tenho conta na Rico e na Clear, que são as duas do grupo XP. Não tenho nenhuma relação comercial com as duas. Inclusive não acharia nada de errado se tivesse uma das duas quiserem me patrocinar, eu tô aí. Mas não tenho, mas falo que são corretoras sólidas e não cobra taxa de corretagem pra ação e nem fundo imobiliário, que vai ser o nosso foco aqui. Vai ter renda fixa também, mas o foco, renda variável aqui é ações e fundo imobiliário. Eu deixo aqui na descrição o site deles, tá? Não é link meu, não sou afiliado. De novo, não tem nenhuma relação comercial com as duas. É mais pra você ter um norte e abrir a sua conta já, assim que acabar esse vídeo. Segunda parte, vai ser a parte prática. A gente vai aqui na tela no Excelzinho simples aqui, que a gente vai montar uma carteira aí com 10 mil reais. Você pode usar essa mesma metodologia com 5 mil reais, com 1 mil reais, ou você não tem nada. Separa uma parte do teu orçamento aí, do teu salário, da tua renda, que você vai ter que investir todos os meses. Investimento é uma jornada, não é colocar um dinheiro lá, achar que plantou daqui a 10 anos, vai colher. Não, pra ter sucesso é os três pilares. Aporte, tempo e rentabilidade. Então o aporte é todo mês tá colocando dinheiro lá. Separa e vai montando do jeito que a gente tá falando aqui, que com certeza essa aqui é a melhor carteira para o investidor iniciante. Lembrando, quando a gente fala melhor carteira, não necessariamente é a carteira que rende mais. É isso que tem que ter em mente. A melhor carteira é aquela que te traz tranquilidade, pra poder investir todos os meses, que investimento é pra ter tranquilidade, não é pra deixar nervoso, e que faz-se atingir seus objetivos. Se vai ser um pouco antes, um pouco depois, não tem problema. Investimento você não corre contra ninguém, é contra você mesmo chegar no seu objetivo. Beleza? Dito isso, sem enrolação, vamos pra tela. Eu já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, pra receber conteúdo sempre em primeira mão, assim que vai vir pro ar. Vamos pra tela. Bom, então imaginando que eu tenho lá 10 mil reais, se eu tivesse começando hoje, eu já separaria esses objetivos aqui. Sem segredo nenhum, sem pensar. 25% renda fixa de longo prazo. 25% em ações. 25% fundo imobiliário. 25% em caixa. Ah, e criptomoeda? Calma, calma. Essa é a melhor carteira para o investidor iniciante. Eu investi há bastante tempo, fui entrar em criptomoeda agora, depois de estudar bastante. Calma, calma. Tem tempo pra tudo. Vamos focar nisso aqui. Então, renda fixa de longo prazo. O que seria? Título público, um tesouro IPCA 2035, 2045, depende muito da sua idade. Falo muito do tesouro completo no curso Treinamento Liberdade Financeira Através dos Investimentos. Link aqui embaixo, só R$79,90. Você leva o curso, vai aprender tudo que nós estamos falando aqui detalhado. Então, renda fixa de longo prazo, ações, fundo imobiliário e caixa. Existem vários estudos que mostram que não compensa ter caixa. Eu sou da linha que acredito que também não vale a pena ter caixa, mas para o investidor iniciante que está começando agora, eu acredito sim que vale a pena ter um dinheiro em caixa, porque você vai comprar aos poucos. Se cair, você pega, vai comprando mais um pouco, você já começa com mais tranquilidade. Lembrando que esse caixa aqui não é reserva de emergência. Reserva de emergência, quero eu acreditar que você já separou uma parte e está lá, porque é ela que vai te dar tranquilidade para poder aportar mais aqui. Então, separa reserva de emergência, isso aqui é a sua carteira de longo prazo. Bom, falando de ações, esse 25% dentro do mundo das ações ali, você vai diversificar em várias ações, tem vários vídeos aqui no canal falando da diversificação. Eu vou deixar uma playlist aqui, que não é nenhuma recomendação, mas é uma playlist que tem estudo, acho que de mais de 40 ações, mostrando o que ela faz, como que escolhe, como que não escolhe. Vou deixar a playlist aqui. E breve nós vamos ter o lançamento do curso da mentoria de como escolher a ação. Já teve duas turmas, foi um sucesso. E hoje, inclusive, recebi print, gente recebendo dividendo, teve um dos alunos recebendo mais de mil reais de dividendo nesse mês de dezembro, através de investimento em ações. Então, assim, para mim, o melhor resultado que eu posso ter é ver esse tipo de mensagem. Então, mais um motivo para você estudar as ações, se inscrever no canal e deixar seu like. A gente vem fundo imobiliário, fundo imobiliário, dentro do treinamento que eu falei aqui embaixo, tem o curso completo do imobiliário, como escolher, como não escolher. Então, assim, não perde tempo, está muito, muito completo. E o caixa é aquele dinheiro disponível para fazer as compras aí, para fazer o rebalanceamento de carteira, sempre com compra. Aqui a gente não vai fazer venda de ativo para balancear a carteira. A gente vai simular que todos os meses você vai aportar aí 500 reais. Então, você começou com 10 mil, distribuiu aqui. Quando você fala em distribuir, não sai comprando tudo de uma vez, não. Vai estudando aos poucos, vai distribuindo para chegar nesses pesos. E aí você começa a aportar os 500 reais já aí no próximo mês, você vai aportando no teu caixa, tá? Porque depois você vai distribuindo. Uma carteira, para ela ficar configurada assim, ela leva um tempo. Você pode levar um ano para poder montar sua carteira. Não precisa ter pressa. O mercado tem para sempre. Vamos supor que passou ali um mês, você definiu que o seu aporte é logo depois do teu pagamento. Vamos supor que você recebe o pagamento dia 5, o teu aporte é no dia 5, dia 6. Você vai olhar a tua carteira e vai ver como que está. Vamos supor, renda fixa, subiu 100 reais aqui. Estou chutando. Então, subiu 100 reais. Vamos supor que ações subiu bastante. Foi para 4 mil. Passou a ser a 34% da tua carteira. O seu objetivo é 25. Fundo imobiliário, acabou subindo um pouquinho. Aliás, fundo imobiliário subiu menos que os outros. Então, ele está com 22%. E o caixa seu está com 22%. Onde você vai aportar os 500? No que está para trás. Se fundo imobiliário e caixa ficou para trás, seu aporte é 500, aporta 250 em cada, cada classe de ativo que está para trás. E vida que segue. Fecha o Roblox e vai trabalhar. Beleza, mês seguinte, renda fixa subiu só um pouquinho. Você aportou e as ações subiu muito. Foi para 5 mil. Fundo imobiliário também subiu 3,5 e o seu caixa está ali em 2,850. A renda fixa ficou muito para trás. 19% e eu quero ter 25. Faz o aporte nela. Entra lá na sua carteira de renda fixa, aporta no Tesouro, no CDB, no que você já escolheu lá. Tenho certeza que você vai escolher produto bom. E aportou. Fecha o Home Broker, vai trabalhar, não vai ficar tentando adivinhar agora, aquele dia, amanhã, e não fica acompanhando, fica doido não. E conforme vai passando, você vai fazendo isso. Um exemplo, as ações, elas podem oscilar muito e vão oscilar muito. Isso é fato. Você pega aqui, trouxe um exemplo bem forte aqui, caiu muito, tinha 5 mil reais, caiu para 2,5, caiu 50%. Meu, isso acontece sempre. E aí que entra a estratégia. Qual que ficou para trás aqui? As ações, 22%, você quer ter 25%, aporta nela. É uma maneira, você fazendo isso, é uma maneira, você vai sempre balançando a tua carteira, comprando o que está mais barato, sem fazer muito estudo, porque você imagina, você tem renda fixa e ações aqui, 50 e 50. Renda fixa subiu, ou as ações caíram muito, teoricamente ela está mais barato. Você vai aportar nela aqui. E aí ela vai chegando. Se as ações subiram muito, teoricamente ela pode subir mais, mas ela ficou mais cara, você aporta na renda fixa. Então, sem ficar fazendo muito malabarismo, ainda mais para quem é iniciante, é uma estratégia que você vai sempre comprando o que está para trás, o que está mais barato. Dentro da carteira de ações, você tem lá 10 ações, diversificado. Qual ação que eu vou aportar lá dentro? É um pouquinho em cada? Não. Monta essa mesma estratégia, vê essas 10 ações, qual que está ficando para trás? É a que você aporta. Tem vídeo no canal explicando isso, eu vou procurar, eu vou tentar deixar no card aqui. Então, essa é a maneira simples, você não vai gastar muito tempo, e vai ter uma carteira segura para começar. Quando você pegar confiança, já está sabendo escolher muito bem ações, já entendeu o jogo, passou por uma crise, porque a gente entende o jogo, como é quando você passa por uma crise, igual eu passei no passado. Eu já investia desde 2016, bem efetivamente, eu conheci a Bolsa em 2008, mas vamos falar que, efetivamente, a minha carteira de longo prazo foi de 2016 para cá, e a primeira crise forte que eu passei foi no ano passado. Segui a estratégia, segui os livros que eu li, eu não tenho a experiência do Buffett, do Barsi, mas eu segui as lições que eles passam para a gente. E tive um resultado muito bom, eu comprei no ano passado muita empresa boa lá embaixo, que esse ano me trazem uma renda mensal, uma renda passiva e que me dão tranquilidade. Então, assim, siga uma estratégia, não tenta ficar adivinhando, não tenta ser o mais inteligente que o mercado, porque o mercado sempre vai ser superior, sempre vai ser soberano. A gente tem que ser humilde e cumprir a nossa estratégia sem preocupar em ser melhor que o outro. Tem que preocupar com a nossa carteira, com a nossa tranquilidade. Beleza? Então, se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo aqui, se inscrever no canal, pro YouTube, esparramar esse vídeo pra um monte de gente que tá querendo começar a investir e tá com medo e é muito importante ver esse vídeo aqui. Então, deixa o seu like, se inscreve que vai ajudar muita gente. Vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho